Uau, uau, porque sou tua sim, amigo! Sei que sou preso, preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e me enrobei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser o condenado do amor Boa! Uau! Boa! É isso aí, amigo! Porque estou sempre sofrendo Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não mantei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrer De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser o condenado do amor Eu sou eu que vivo sofrer Eu sou eu que vivo sofrer